Música Ah, bem amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos, é amigo, eu tô aqui com ele Fernando Baidana, tudo bom, foi feito? Não, 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 beleza Eu tô aqui também, ele vestindo a comédia, tudo bom, foi feito? Talvez Ih, rapaz Deixa no ar Fernando tá aqui com a gente também, tudo bom, foi feito? Tô bem, eu tô bem, apesar de tá gripado e fodido, tô bem Esses dois caras tão muito pessimistas, gente, tem que ficar bem Ah, é que você tá acostumado com a desgraça do seu time É isso Eu também devia estar, né? Ah, e você não tá, isso que eu ia falar, pô Eu também devia estar, é verdade O que precisa acontecer, o que precisa acontecer pra você se acostumar? Então, você vai falar um pouquinho de futebolzinho, vamos embora? Vamos, vamos, vamos Ah, é isso aqui que é o programa, pô Então, vamos, meus amigos Vamos, meus amigos Eu tô com o segundo episódio aqui pra dar play já, hein Engatilhado Vai tomar no cu, Vitinho Eu vou ver, hein Até esse ano eu termino a primeira temporada Recados em redes sociais Tem página de Facebook, Twitter, Instagram Grupo de Facebook, grupo de Telegram Você segue aí as redes sociais do Peladinho Pra você não perder nada do que a gente produz As redes sociais particulares Também arroba Príncipevidani, arroba Show do Vitinho E arroba O Fernando Maidano No Instagram Maidano LH No Twitter aí Estamos nas redes Pra você também não perder nada do que a gente faz Fora do Pelado É... Saindo episódio atrás do outro Do episódio de filme do Vitinho, hein? Fábrica de filme aí Inclusive Vão sair uma sequência de episódios Com convidados Especialíssimos aí Tipo quem? É... Lázaro Ramos Lázaro Ramos Tá no problema Eu não sei se eu posso falar Tá bom Mentira Eu vou falar aqui em primeira mão No Peladonete O Caíto Manier Olha aí Olha A gente gravou com ele O Seu Fosse Você 3 Gostei Gostei muito É uma suruba Chama-se Seu Fosse Você de 4, 3 É o nome do filme Entendi Bom, tem um acompanhado rolando também Aí, ó Feed próprio, link no post também Pra você acompanhar Nosso podcast de fofocas Fão demais Delicioso Caralho, muito foda E... Maidano, tá? Tá pra sair seu RPGzinho Ou não quer anunciar ainda? Tá pra sair A gente ainda não tem data Mas, assim Primeiro episódio já tá pronto Olha aí A gente só tá querendo fazer uma gaveta Pra ficar tranquilo, assim De ter algumas semanas De edição garantida, né? O bar do Maidano Falando em TV Switch, né? Em bunda de gaveta Nós vamos falar da gaveta Nosso programa do Maidano Bom demais A gente tá falando em off aqui, hein? Os ouvintes não sabem Mas é isso aí Bunda de gaveta Mas é uma pessoa maravilhosa Grande cantora Grande TV Switch Gosto muito É Essas expressões só existem no Brasil São maravilhosas, né, cara? Bom demais Boca de gaveta Boca de sacola É É muito bom Boca aberta eu também gosto Confesso que boca mole, boca aberta e boca de sacola São três pessoas com boca maravilhosas Boca de sacola ainda é uma boca mole, né? É Boca aberta e mole Balançando, né? É Plutuante Reciclável Enfim Custa oito centavos Só pra não dizerem aqui Ararquia de graça Pra não dizerem que eu não falei do Brasileirão Só pra gente não dizer Vou comentar rapidamente do Vasco tomando uma nova piaba do Flamengo Com 4x0 no primeiro tempo E do Vasco descontou no segundo Achei que ia ser a goleada histórica E não foi Foi só mais uma goleada comum Que o Vasco cumpriu Ah, o segundo tempo o Vasco ganhou, inclusive Pois é Devia ter sido um ponto e meio cada um, né? Acho que foi zoado Dar em três pontos o Flamengo Mas o Barbieri não cai, cara De jeito nenhum A diretoria do Vasco, por algum motivo, tá fechada Com o treinador que tem, no momento Uma vitória No Campeonato Brasileiro até agora Depois de nove jogos Então, assim Tá complicado E, assim O começo de ano do Vasco foi promissor Promissor Parecia que tinha um time, tá ligado? É muito esquisito, cara Que é o mesmo jogador E é o mesmo elenco É triste mesmo, cara Mas todo ano tá assim do Vasco Impressionante Parece que vai ser um ano mais tranquilo E aí, de repente Mais um ano de sofrimento puro Bom, outra coisa que eu queria comentar É que o Botafogo conheceu Sua segunda derrota Desgraçado ver o Palmeiras O Galho e o Grêmio chegando na cola Excelente começo de Brasileirão Do Botafogo aí Que tá com 21 pontos, né De 27 possíveis Mas o Palmeiras já tem 19 E o Palmeiras segue invicto, por exemplo Galho e Grêmio tem 17 O Flamengo tem 16 Então tem vários times na cola Do Botafogo já Que abriu boa vantagem Mas é aquele negócio, né Vocês acreditam que vai manter? Não Ninguém é mais Não é possível Como acreditar no desgraçado? Talvez nem o torcedor mais otimista Do Botafogo Acredite O quê? Você tá maluco Até o mais pessimista Torcedor do desgraçado É mais louco que Vascaíno Mais louco que nós todos Pra torcer pro desgraçado É verdade Bom, vamos dar um giro Pelo Libertadores Então começar o programa de hoje Fazer aquele clássico giro De quinta rodada Dos times brasileiros Até aqui Grupo a grupo Começar falando de grupo A Flamengo e Racing O jogo é na noite Dessa quinta-feira 8 de junho Dia de gravação desse programa A gente não vai comentar o jogo Por motivos de jogo Ainda não rolou O Racing tem 10 Flamengo tem 5 Quando o Blence tem 5 E o Alcas tem 4 O Alcas empatou Quando o Blence já Pela quinta rodada Era na noite de quarta-feira Por hoje 0x0 Então se o Flamengo Bater o Racing Abre 3 pro terceiro colocado Fica praticamente classificado Aí, né? Em segundo lugar Mas classificado Tem que vencer o Racing Em casa de qualquer jeito Hoje o Flamengo É obrigação também É Apesar do Racing Tá em primeiro É Mas no último rodado O Flamengo pega quem? Pega o Alcas Então se o Flamengo Perder pro Racing Hoje Tem que torcer pro Racing Entrar com força total Mesmo Sem precisar Contra no Blence Pro Flamengo Depender só de si, né? É Mas acho muito difícil O Flamengo perder essa vaga É O que pode acontecer Se o Racing Ganhar, né? Ele pode querer Passar em primeiro É que o Racing Em primeiro geral É verdade, né? É É verdade Pode querer o primeiro geral Porque até agora Tá em primeiro geral, né? Na verdade Não tá Porque tem um jogo a menos O Bolívar e o Palmeiras É Mas potencialmente Pode estar em primeiro geral O Racing Se venceu o Flamengo É verdade Bom, o Grupo B Teve nacional do Uruguai Um Internacional também Um O grupo tava perigoso pro Inter Que era líder com oito pontos Mas tinha o Independiente Medellín E o Nacional do Uruguai Na cola com sete O Inter precisava vencer Saiu na frente com um a zero E tomou um empate Agora o Grupo B Segue embolado Vocês viram o jogo do Inter? Pelo menos nos melhores momentos Pô, não vi, não vi Mas o Inter tá bem irregular na temporada Irregular pra caramba Mas o gol do Inter foi um golaço, cara Uma bola recuperada no meio Contra-ataque puxado pelo Alan Patrick Driblou bonito Tabelou Jogou na ponta esquerda Recebeu de volta na cara do gol Bateu o rasteiro Foi uma jogadinha bonita, tá ligado? Foi um lance único bonito Foi uma jogada inteira bonita Belo gol do Internacional E aí 43 O segundo O Inter tava se classificando Com antecipação Gol de cabeça Empate Bruno Damiani Pro Nacional do Uruguai Em jogada aérea De cobrança de falta Então o Inter tem 9 O Nacional tem 8 O Independiente Medellin tem 7 O Metropolitanos tem 0 O Metropolitanos ainda recebe O Independiente Medellin Nessa quinta-feira E caso vença Deixa o Inter em ótima situação Porque o Inter tem 2 pontos Pra frente do Medellin E vai receber o Independiente Medellin No último jogo É assim Tem que enfiar muito no cu A não ser classificado Tem que enfiar muito no cu É Em casa tem que perder Pro Medellin Se o Metropolitanos Conseguir pelo menos um empate Caso o Independiente Medellin Vença o Metropolitanos Que é a lógica O Inter vai precisar Ganhar do Medellin Pra depender só de sim Porque o Nacional recebe O Metropolitanos Tem tudo pra ganhar também Eu acho que ainda pode Complicar aí Pro Internacional Pois é Pra você ver cara Por um gol O Inter saiu de classificado Pra eliminado Virtualmente eliminado Talvez É Vamos ver né Mas eu fico feliz Sempre com qualquer time Do Rio Grande do Sul Se fudendo É Mas o Inter em especial É o que você falou Vitinho Tá muito oscilante Não dá pra você contar Com o Inter pra nada Tá ligado É estranho né Porque ano passado A temporada do Inter Foi muito boa Assim Então era Não sei se muito boa Mas melhor do que isso É enfim Acho que muito boa Faz muitos anos Que o Inter não tem Uma temporada muito boa né É É uma palavra forte Mas bem melhor Do que isso Que a gente tá vendo Com certeza Grupo C Palmeiras 4 Barcelona de Guayaquil 2 O Bolívar tinha vencido O Serro por Tenho Na terça por 2x0 Facilitado a vida do Palmeiras Que precisaria só de um empate Pra se garantir matematicamente Nas oitavas de final O Verdão virou Sobre o Barcelona de Guayaquil Meteu logo 4x2 Vale dizer que o Rony Até abriu o placar O gol foi anulado Por impedimento Aí o Barcelona fez 2 No primeiro tempo Com o Fedrizewski O polaco argentino E aí O segundo tempo Foi todo do Palmeiras No primeiro minuto Gol De cabeça do Gustavo Gomes 2x1 Quase gol do Palmeiras Esse jogo tiveram vários O Palmeiras teve Um monte de bola na trave Nesse jogo Foi um massacre do Palmeiras A verdade é essa Não sei se vocês viram As estatísticas Não vi O Palmeiras teve 25 chutes 9 no gol E teve muita bola na trave Pelo menos umas 3 Então assim Foi muito quase gol Do Palmeiras Até o Palmeiras Conseguir fazer os 4 Mas chegou no empate Com uma jogadaça Do Dudu pela esquerda Aliás o Dudu jogou pra caralho Jogou muito Driblou demais Na zaga do Barcelona Foi pra cima E ele cruzou O Rony ajeitou no peito O Piqueires fez o gol de empate 2x2 Aí cruzamento do Piqueires Pela esquerda Rony cabeceou O goleiro fez milagre E o Arthur pegou a sobra Pra virar o jogo Aos 25 no segundo E aos 40 no segundo Rafael Veiga Que já tinha cobrado escanteio Pro gol do Gustavo Gomes Que abriu o placar Cobrou falta Na cabeça do Flaco Lopes Que acertou o travessão E no rebote o Hendrick Deu números finais 4x2 Palmeiras Que virada e poder de reação Do time do Abel Ferreira Foda né Mas era obrigação também E a seleção sem técnico Isso é um absurdo Pois é Ainda mais que o Antielotti Falando que fica no Real Madrid E não sei o que CBF tinha que se movimentar mesmo Porque o Abel É o melhor nome que aparece Entendeu o que falar É assim O Alexandre de Moraes Tem que decretar A saída do Abel Ferreira Vale dizer que o grupo C Acabou né Bolívar e o Palmeiras Tem 12 pontos cada Barcelona e o Serro Tem 3 cada Grupo resolvido Falta uma rodada pro final Tem duas finais né Uma valendo o primeiro lugar Do grupo E talvez o primeiro lugar geral E o Palmeiras recebe O Bolívar Pra fazer esse jogo valer Outra valendo a vaga Na sul-americana Que o Barcelona Recebe o Serro por tempo Eu queria só citar aqui O gol do Rony Que foi anulado Tô vendo aqui O melhor Foi um puta de um golaço Ele pega de trivela Caralho Foi Mas ele tava bem pedido Sim Mas foi porra Foi um belo chute De novo né mano Outro golaço dele Pois é Mas esse pelo menos É de verdade É justo Sim esse foi O outro foi putaria O do contra o Galo Foi putaria demais Tá maluco Mas também foi golaço Grupo D River Plate 2 Fluminense 0 Fluminense começou a rodada Líder com 9 pontos O Deistrong Estava atrás com 6 Sporting Cristal e River Plate Tinha 4 pontos Em terceiro e quarto Respectivamente Os dois lanternas Do grupo venceram né A gente já vai falar disso Só antes da bola rolar River Plate Fluminense Já tinha caso de racismo Pelas ruas de Buenos Aires Mais uma vez Isso é pauta Aqui no Peladinha Em campo Vitória Argentina Por 2 a 0 Mas fora dele Os gestos de torcedores Imitando macacos Se repetiram E foram tema Na entrevista coletiva Do Fernando Diniz Inclusive Que falou até de vídeos Dentro do monumental De Nunes e fora dele De torcedores do River Fazendo gestos de macaco O Diniz disse Que é lamentável Que tem que ser crime Que é só pegar A câmera do estádio Ver que tem vários Imitando macaco E achando que isso é bonito E tem razão O Fernando Diniz E reclamar Com certeza Mas é bizarro Como é que A Comeball Tipo Simplesmente Não faz porra nenhuma Porque todo ano Tem essa porra Na Libertadores Sempre Sempre com algum time Brasileiro Cara Tá foda Você elimina o cara Do campeonato Bicho Pra mim é Então Mas é O Vitinho Foda É que assim Parte da Comeball Tem argentino ali Comandando Pra eles é uma coisa Cultural velho Então é tipo assim Porra Como assim gente Você quer banir uma coisa Assim que é a nossa cultura Cultura é foda Chamar de cultura Puta que pariu Porque pra eles é isso E é o que a gente vê Gente do sul Falando também Que porra não A gente fala Macaco Mas não é Não é racismo não É uma coisa cultural Aqui no sul É O racismo é cultural mesmo Seus arrombados É Fala sobre o jogo River Plate saiu na frente Com o Lucas Beltran Os 4 do segundo tempo Em boa jogada pela direita Que encontrou o centroavante Lucas Beltran O Flu tentou de tudo Pressionou até o fim Mas o River encontrou 2x0 Os 50 no segundo tempo Contra-ataque puxado Ezequiel Barco Foi derrubado por André Dentro da área Fez o gol da vitória De pênalti 2x0 E o Fluminense dando Sobrevida pro River E ficando numa situação Mãe complicada É A verdade é que parou De funcionar o Fluminense Então Desligou né Fala isso Depois se perdeu Pro Corinthians Ele falou Não é possível Não é possível Tá embaixo do Dinizismo Parou de dar certo Cara É assim Não sei se descobriram Como é que se joga contra Tá ligado Ou se só parou de dar certo Foi ele sentir Que podia ir pra seleção Que o Diniz já desistiu Pode ser Falou não dá Não quero Não momento No outro jogo do grupo O Sporting Cristal virou Sobre o The Strongest Com o jogador a menos E fora de casa Por 2x1 Então o grupo se complicou Todo mundo tem chance Fluminense tem 9 River e Sporting Cristal Tem 7 The Strongest tem 6 O River precisa vencer O The Strongest em casa Pra depender só de si Se o The Strongest vencer O River Já tá classificado também A não ser que O Sporting Cristal Vence o Fluminense E aí Tem que ver o saldo e tal O Fluminense Precisa só empatar em casa Com o Sporting Cristal Não é nada impossível Pra depender somente de si Mas pelo momento O Fluminense é preocupante E ó Vou criticar Aquele jogo que o Diniz Vai ter o time em reserva Contra o The Strongest Na altitude Pode ter custado caro Pode ter custado caro Porque um empatezinho ali Já tinha classificado o Fluminense E o Fluminense Vamos lembrar Vinha na melhor campanha Da Libertadores 100% Tava com 9 pontos Em 9 possíveis Se jogasse sério Pra valer Pra já tirar Libertadores da frente Não Resolveu Sei lá Priorizar outro campeonato E aí ficou nessa Aí de Não, mas também não priorizou Porque tá perdendo Em tudo quanto é lugar Então não tá fazendo sentido Ele quis equilibrar Mas tentou Tipo assim Vou poupar um pouco aqui Vou poupar um pouco de lá E agora tá no desespero É, agora tá desesperado Eu acho meio triste Porque tem uma parte de mim Que torce pra que dê certo O Fernando Diniz Porque é diferente É um jeito de jogar diferente Então se desse certo Ia ser legal Cara, eu gosto do Fluminense Por conta de Marcelo e Cano Marcelo e Cano me fazem querer Torcer pros caras Ele já fala Pô, é um time que Me pega de elenco E tal Acho que são jogadores Legais pra caramba Ontem o Marcelo já não jogou Acho que tá machucado Talvez, não sei É, provavelmente Provavelmente O Cano jogou Tomou amarelo Não conseguiu fazer gol Também, tá numa sequinha Tá foda, hein Deve tá furado esse Cano Olha aí Não é tigre, né Ah Não é verdade Amanco 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 Vamos falar de Grupo E Então, Independiente Del Valle 3, Corinthians 0 O Corinthians precisava de milagre, né Vitória fora de casa Contra o Independiente Del Valle De qualquer jeito Pra seguir vivo no grupo Não era nem pra classificar, né Era pra seguir vivo Deu a lógica O Corinthians tinha 4 pontos Empatado com o Liverpool do Uruguai Atrás de 6 do seu rival da noite Independiente Del Valle E 8 dos líderes argentinos júniors Bom Os dois líderes venceram, né E já se classificaram Hoje nos júniors tem 11 Independiente Del Valle tem 9 E o Corinthians levou 3 a 0 Fora de casa Sendo eliminado da Libertadores Precocemente E agora o que resta pro Corinthians É lutar contra o Liverpool do Uruguai Em casa Pra vaga na Sul-Americana Ai, cara Podia perder também Esquecer essa bosta daí Reformular o time inteiro Pelo amor do anjo, cara É, eu acho que o Corinthians Já tá num nível De, assim Começar a pensar só em não cair Aham Exatamente De verdade Exatamente Enquanto continuar nessa De, ah, vamos tentar Outros campeonatos aí Até Copa do Brasil, bicho Esquece, mano Foca em não cair Pelo amor de Deus É, tipo, ganhou do Galo lá Mas, assim Aquilo ali foi bizarro Não era pra acontecer também E, assim Ganhou do Galo E vai focar na Copa do Brasil Você sabe disso, né Porque pegou no sorteio América Mineiro É claro E os caras vão acreditar Porque dá pra chegar na SEMI Pelo menos E dá mesmo Cara, é a pior campanha Ela é pior do que a campanha do rebaixamento Essa campanha do Corinthians Por enquanto Por enquanto Pode ficar muito pior É Mas, enfim, cara Eu até acho triste Porque o Cássio falou uma parada Que é verdade É, o Corinthians perdeu As Libertadores em casa, bicho Duas derrotas em casa Tá ligado Foi Então, assim Se tivesse empatado os dois jogos E não perdido O Corinthians estava Não só vivo na competição Como com boas chances De classificar O Corinthians estava com seis pontos aí E os rivais teriam Dois pontos a menos cada um, né Então, sei lá É, e assim A realidade é que Até o jogo Que o Corinthians ganhou do Galo Foi um jogo Que o Renato Augusto ganhou, né Não foi um jogo Exatamente Se o Corinthians não tem um cara Que puxa Se bem que o Roger Guedes Jogou pra caralho também Mas se o Corinthians não tem um cara Que puxa O gol do Roger Guedes O gol do Roger Guedes Pela Copa do Brasil A gente nem comentou isso aqui Pra mim, assim É o gol mais bonito Na história da arena do Corinthians É um dos gols É um golaço absurdo mesmo É um puta do golaço Se vou pra lista dos 10 do Puskas Eu não acho absurdo não Porque o drible da vaca É a puxada pra trás A finalização é putaria Putaria, putaria É golaço Se o Roger Guedes não tá nesse time O Corinthians já tá na Série B Já estava jogando na Série B esse ano Esse ano já tava Ele ia ser transferido Cara, mas é isso, né O Maidana Cara, isso é engraçado de falar, mano O Corinthians, ele tá vivendo De lampejo desses caras De Renato Augusto De Roger Guedes De um lance Que o cara resolve o jogo Porque tá horrível De você ver o jogo do Corinthians Tá ruim Não é só o resultado, né Tá muito feio, mano Tá muito feio Eu lembro que eu tinha Esses pensamentos Quando eu via, sei lá Ruiabá e Curitiba Eu falava Caralho, deve ser foda Torcer pra um time desse Que hoje é o teu time Pois é É isso Eu passei 3 anos assim É isso Grupo E Vamos falar de Grupo G Que noite incrível Pros brasileiros do Grupo G Que praticamente encaminharam A classificação, né O Atlético Paranaense Recebeu o Libertá Na terça-feira Venceu de 1 a 0 Com um golaço do Christian Alarroben Não sei se vocês viram O gol do Atlético Paranaense Mas ele puxa da esquerda Pra direita E vai caminhando até o fim Ali batendo de longe Ele também é careca Não é Então ele não pode ser chamado De Robin Não, o gol é Alarroben O Christian não é Alarroben Mas ele é reserva Tinha acabado de entrar Fez um golaço Batendo de longe Bem de fora da área Muitas defesas Milagres até E teve gol no lado do Libertá Nos acréscimos do segundo tempo Porque o atacante dominou com a mão Não lembro se foi no primeiro Ou se foi no segundo Acho que foi no segundo mesmo Tenso demais Inclusive o Bento Talvez seja um goleiro aí Que entre na lista da seleção Porque é um puta do goleiro Com o tempo capaz de entrar Ou o Palmeiras contrata Como fez com o Everton Pode ser também Pode ser E aí o Alianza Lima Recebeu o Atlético Mineiro Que venceu fora de casa Por 1 a 0 também Gol de Hulk Bela assistência do Paulinho Que recebeu pela direita Deixou o Hulk livre Na cara do goleiro Aos 25 do segundo tempo Gol de videogame Aquele toquinho do lado Na reta O Hulk só rolar pro gol vazio E assim A gente em algum momento Vai ter que parar pra pensar Em falar o que o Hulk fez Quando ele voltou pro Brasil Porque tá começando A ficar bizarro já Ele tá jogando pra caralho Desde que ele voltou Pra caralho Pra caralho É verdade Se não fosse pro Galo Se tivesse ido pro Flamengo A gente tava falando Do maior jogador da história Do Brasil Provavelmente Mas o Atlético Paranaense Chegou a 10 pontos É o primeiro brasileiro Que se classificou Nessa Libertadores Ele foi terça-feira O Galo se recuperou Na competição né cara Tava No começo péssimo Duas derrotas seguidas Venceu 3 seguidas Chega a 9 pontos E agora só depende De se Na hora de receber Ali o Alianza Lima Em casa O empate basta E é isso Foi o contrário do Fluminense né Focou Focou na Libertadores E foi embora É ainda é um ano Aliás o Galo pega Desculpa O Galo pega o Libertar Fora de casa O Atlético Paranaense Que pega o Alianza Lima Então O Galo pode até perder Por um gol de diferença Contra o Libertar Que se classifica Na última rodada Por conta do saldo né Ah sim É ainda é um ano Inconsistente Pro elenco que tem Porque não era pra ter sido Eliminado pro Corinthians Por exemplo Tá ligado É Mas Tá arrumando E o time tá jogando bem Mas a duplinha A duplinha tá resolvendo Paulinho e Hulk A duplinha é absurda É absurda essa duplinha Não tem como Tá muito bom mesmo cara Assim o Paulinho Tá mais inconstante Que o Hulk Mas ele tem se encontrado É artilheiro da Libertadores Se eu não me engano Acho que é ele Com 7 gols já Então assim Tem se encontrado O Galo Em Paulinho e Hulk É Como a solução Pros problemas Agora É jogar direito Contra o Libertar Pra tentar segurar esse empate E poder até perder Pra um gol de diferença né É isso Mas o que eu acho Vitinho Que até Um pouco menos Do que o Fluminense O que o Atlético Não tem É um elenco Forte de reserva Pra manter Sabe É verdade Aí fica meio de Dependendo das estrelas mesmo Porque não tem Exato Porque Hulk e Paulinho Não tem ninguém ali no time Que consegue jogar Como eles cara Ninguém Até a zaga O Arana na lateral Também é muito bom O Arana voltou né Voltou ontem de lesão Sim É muito foda Então tipo Bom reforço inclusive Exato E não tinha Não tinha um cara Bom como o Arana ali Agora Tanto que por exemplo Eu não sei se tá na pauta De falar do Cruzeiro Atlético O clássico Não Não tá Mas se quiser puxar Puxa Ah é porque O jogo foi de igual pra igual Teve aquele golaço Do Hulk lá Mas o Cruzeiro jogou De igual pra igual Com o Galo Teve o gol anulado Pressionou pra cacete Inclusive a galera Criticando Eu acho que o goleiro Do Cruzeiro Tinha que ficar atento Pra pegar essa bola Porque o Hulk Estou de muito longe Mas se um puta De um golaço gente Não foi frango não Pelo amor de Deus É pô Não foi não mano Caralho Porradaça Bola chegou a 130km por hora Tá maluco Não tem como Aquilo ali é absurdo Você tomar aquele gol Beleza Você fala Não tem o que fazer mesmo Cara o lance do Galo Que o Maidano falou Sobre reserva É que os reforços Não encaixaram direito Né cara O Patrick que veio Do São Paulo Não encaixou direito Tá entrando do banco Tem o Igor Gomes também O Edenilson Pô foi convocado Pra seleção brasileira Quando jogava no Inter Aqui no Galo Tá mal Caiu muito nível mesmo Assim precisa Resolver Tá ligado Os reforços precisam Começar a jogar Porque tem gente boa ali Tem o Vargas Tem muito cara bom ali No Atlético Que quando entra Joga bem mano O próprio Otávio O volante é bom de bola Tem o Johan Que sempre tem jogado Razoavelmente bem O Pavon Cara tem um jogador Ou outro bom ali no Galo Mas de fato Bicho Os reforços tem que crescer Esse é o ponto Pra dar pra confiar né Bom como o Grupo F E o Grupo H Não tem times brasileiros A gente vai passar Pro próximo assunto Antes disso Temos o financiamento coletivo Padrim, PicPay e Patreon Pra você colaborar Como couber no seu orçamento Tem link no post Pra todas as plataformas Que eu falei Um plano de metas coletivas Recompensas individuais Colaboração a partir de um real E como é o primeiro programa De junho de 2023 Vamos comparar O que a gente arrecadou em maio O que a gente arrecadou em abril Então assim A gente subiu A gente subiu Tanto em número de colaboradores Quanto em total De arrecadação Era 204 colaboradores Com R$1.665,67 A gente subiu R$266,14 Ou seja Um total de R$1.931,81 E de colaboradores Fomos pra R$217,13 a mais A gente tava tendo na trave Do intervalo extra Não vai ter esse mês ainda Mas por menos de R$70,00 Olha aí Então se você puder voltar A colaborar Se você saiu E puder voltar com R$1,00 Com certeza vai ajudar a gente Vamos tentar voltar A passar de 220 colaboradores No próximo mês Por favor Tentar passar de R$2.000 Quem sabe Se você puder aumentar A sua contribuição Em R$5,00 R$10,00 que seja De repente você pode ajudar a gente A bater a última meta Pra gente poder produzir Um programa a mais no mês Vamos falar de transferências aqui Nem vai ser rapidinho Porque tem muita coisa Que rolou essa semana A gente tem que conversar Muita coisa internacional Aí rolando Porra, muita coisa Essa semana se tornou Uma bomba no futebol mundial Que é o Messi Indo pro Inter-Miami Dos Estados Unidos Vocês viram isso aí? Cara, loucura, mano Bizarro, bizarro Bizarro, bizarro Cara, melhor do que ir pra Arábia Mas loucura Melhor? Eu acho a mesma coisa, Maidana Eu acho melhor Só porque ele já ganhou A Copa do Mundo Mas é a mesma coisa Com certeza o Messi Vai se aposentar Num momento melhor De carreira Do que o Cristiano Ronaldo Entretanto os dois Tiveram uma carreira Absurdamente maravilhosa E ninguém deve nada A ninguém, tá ligado? É, é isso Então assim Pra mim É muito parecido A situação De aposentadoria Ir pra MLS Ou ir pra Arábia Pra mim É você dizer Mundo Eu não quero mais competir Chega É, e eu acho que também É um reflexo Dessa coisa Do capitalismo Dentro do futebol De como que Os jogadores Viram produtos E eles são Convencidos De que Quanto eles estão recebendo É mais importante Do que o esporte Só isso entra na minha cabeça Os caras vão por dinheiro E acabou O Messi disse que não era feliz No PSG Que já era um campeonato merda Vamos falar a verdade O Messi já tava No campeonato abaixo Do que ele deveria jogar Porque pô O cara jogando O que ele jogou Na Copa do Mundo Conhecendo quem é o Messi Ele deveria estar jogando Um campeonato melhor Do que o francês Ele tava errando gol De propósito Dá pra ver É, pelo amor de Deus Não é possível Ele falou que a ideia Era ir pro Barça Mas que não foi Financeiramente viável A gente não vai falar Sobre valores aqui Porque todo mundo sabe Que o MLS É a recorde do futebol O jogador vai lá pra morrer Pra ser aposentada Brincadeira Mas é isso aí Caramba É isso gente Pô, MLS Arábia É recorde do futebol Chineizão É claro É claro que é É claro que é O que eu digo Que eu acho melhor É porque de verdade Agora o Messi Vai focar em ser Uma estrela É isso Ele vai focar Será? Ele nunca foi isso Na carreira Não é isso Mas cara Eu acho que vai Tipo ele vai lá Focar em Um contrato que ele vai fazer Agora não é nem de futebol É um contrato de imagem Ele vai fazer contrato Ali de aparecer Space Jam 3 Ele tá próximo ali Mas o lance que ele falou Ô Maidana Eu acho que nem é isso Que ele quer Eu acho que ele quer Morar num país legalzinho Com a família dele E curtir com a família Foi isso que ele falou Inclusive É, tá certo É, e muito dinheiro também E aí Eu acho isso super válido E muito dinheiro Qualquer coisa ali Só que Encher oco de dinheiro E ter muito mais tempo livre Não ficar viajando a Europa inteira Pra jogar Champions League Mas eu acho que assim Eu acho problemático Essa coisa do muito dinheiro Porque aí A gente vai perder Em momentos que a gente tinha No futebol mais Assim De grandes jogadores Voltando pro time Que eles jogaram no começo Ou até por exemplo Algo que seria muito foda Do Messi ir pro Boca Juniors Sei lá Porra, mas quem quer morar Na Argentina, Vitinho? Tá maluco? É, exatamente Ninguém quer Só tem doce de leite Racismo lá Exato Mas não vende Vende separado, hein O doce de leite é delicioso Doce de leite é muito bom Doce de racismo Doce de racismo Hashtag doce de racismo Cara Não, não vou usar não Muito pesado Meu Deus Racismo de leite Não Não, deixa aí Acho que cabe bip Inclusive Mais uma parada Que eu quero falar pra vocês Sobre o Inter-Miami Que é o time do Beckham O Inter-Miami hoje Ele é o 15º colocado Da Conferência Leste Da MLS Ou seja O Lanterna O último colocado Esse é o time Pro qual o Messi Tá indo Em 16 jogos Tem 5 vitórias E 11 derrotas Na MLS Na Conferência Leste E é aí que eu falo pra vocês Que, mano A ideia do Messi Obviamente É parar E tá tudo bem parar O cara acabou de ganhar a Copa É um ótimo momento pra parar Fazer umas vezes Que o Pelé fez Só que nunca será o Pelé Obviamente Mas ele não O Pelé fez isso também Foi jogar no Cosmos Ô, vamos divulgar o futebol Nos Estados Unidos e tal Mas porra O lance do Messi É parar de jogar bola, gente Então É porque assim Me incomoda Porque suja um pouquinho Sabe, eu acho estranho Esquisito Eu acho que tipo Seria melhor ele só aposentar Eu não acho que suja Mas não precisava Ele para de jogar então É, eu preferia isso também E isso aí Por mais que o Maidana Tem razão O negócio de Ninguém quer jogar na Argentina Pô, joga uma temporada No Newells, tá ligado No time que ele foi Nasceu Isso é legal, tá ligado É simbólico pro cara Mas assim Pô, se for pra ir pros Estados Unidos Pra viver com a família Para Para de jogar É Aposenta e vai morar nos Estados Unidos Comprar uma casa lá Eu acho que ele vai Para um esporte center Lá da vida Virar comentador Vai fazer alguma coisa assim Mas o Messi não tem esse perfil Eu acho que vai Eu acho que vai Eu não acho que ele tem esse perfil Ele não dá entrevista Nem jogando Mas cara Real Hoje em dia Porque agora Sei lá Aquele Aquele carniceiro lá Que é comentarista Na Espanha também Que falou merda Do Vini Júnior Esqueci o nome dele agora Mas enfim O cara também não tinha perfil Nenhum de comentarista Hoje é um dos maiores Comentarista da Espanha Ah mas não sei cara Não parece Viável também Para um cara Do tamanho dele Do futebol É muito raro Você ver um cara Que tipo Dessa proporção Virar comentarista Eu entendo Eu entendo Que é uma possibilidade Não estou falando Que você está viajando Eu acho que é uma possibilidade Mas o Messi parece Que ele nunca foi muito Da mídia Como jogador Ele sempre se afastou Dessas paradas De estar dando a cara De estar comentando E etc Quando ele virou capitão E ele assumiu Depois das crises dele De Ai vou aposentar da Argentina Porque eu não aguento Ai meu Deus do céu E voltava Aí ele começou A assumir mais Principalmente depois Que ele virou capitão De vez Do Barça Ele começou a assumir mais A parada da entrevista Mas era muito raro antes Eu não sei se é a pegada dele Mas independentemente disso Vou falar uma parada aqui Não é comparando Com o Cristiano Ronaldo Porque além de tudo O Cristiano foi jogar Num país Que tem problemas sérios De país De preconceito De machismo Do caralho De opressão Que é a Arábia Saudita Não que não tenha Nos Estados Unidos também Pelo menos o Messi Está num país Que também tem Muitos problemas sociais Exatamente Mas longe da Arábia Saudita Muito longe O Barça jogou até Shade no Messi Falando que o Messi Entende que o momento Do Messi é de Não querer mais competir Enfim O jornal espanhol Esporte até afirmou Que o Neymar Foi oferecido ao Barcelona Depois da negativa do Messi Que o Barça está doido Para ter um companheiro Para o Lewandowski Lá Enfim Eu duvido O Xavi até falou Sobre esse assunto Falou Cara estou surpreso Com as especulações O Neymar não está No nosso plano Eu gosto muito dele Como amigo Mas temos prioridade diferente Então o Xavi sabe Que não quer esse problema Lá no Barça Enfim É uma pena É o fim da carreira do Messi Realmente chegou É isso Acabou assim Sei lá Eu acho que Eu sempre penso Sobre como é feito Em outros esportes Nessa coisa do cara Encerrar a carreira E como que é pensado Até no próprio futebol Tem exemplos que Eu não sei se esse é um exemplo Tão perfeito assim Mas o último jogo Da carreira do Zidane É o jogo da final de 2006 É Que assim Beleza Ele deu uma cabeçada no cara Foi expulso O time dele perdeu Mas ele jogou pra caralho É um grande jogo Um momento Absurdo A história está lá A história está lá Exatamente O Zidane Naquele dia Ele mostrou que ele era humano É foda mesmo Foda Até o cara que é um gênio Pode fazer uma merda desse tamanho Aí tudo bem Mas aí não tem Não tem nada Não tem nenhum momento Que você esquece Da carreira do Zidane A carreira do Zidane É inteira É foda Eu vou usar outro exemplo O próprio Ronaldo Fenômeno Maidano Que terminou a carreira Do Corinthians aqui Terminou em alta Ele terminou a carreira Gordo Sentando em cima da mão Mas O que ele fez pelo Corinthians Foi histórico Foi Lendário Absurdo Mesmo perdendo pro Tolima Não E ele jogou pra caralho Ele jogou pra caralho Jogou pra caralho Jogou pra caralho É que o último ano dele lá 2011 Foi assim Ele desencanou Ah vou ficar gordo Mesmo foda-se Vou sentar na minha mão Vou quebrar o dedo Foi Rídico 2010 e 11 Foi foda pro Ronaldo Mas Sim mas porra Ele tem Cara Alguns O que você falou aí De gol da arena Alguns dos gols mais Memoráveis do Corinthians Porra Aquele gol Esse é do Do Fábio Santos É do Fábio Costa Porra Aquela narração também Do Fábio Costa Fabiça é amigo dele Suaço Suaço De jeito É do Fábio Costa É porque é do Santos Aí eu misturei Mas teve o jogo contra o Fluminense Que ele fez ret-trick também O Ronaldo tem vários jogos Do Corinthians São históricos Cara Absurdo Gol contra o Inter Na final da Copa do Brasil Sim Porra o primeiro gol dele já Fazendo gol Em cima do Palmeiras Derrubando a cerca Tá maluco É isso que esses caras Não tão pegando Assim Se você vem pra um futebol Que também não é tão competitivo Assim Principalmente pro nível de Messi Ronaldo da vida O futebol brasileiro Até argentino Você consegue se destacar muito Jogar pra caralho ainda Sem precisar se esforçar E encerrar a carreira Com esse brilho do torcedor Sabe Que tem mano Cara Um cara desse nível Ele vai se destacar Onde quer que seja Mesmo no competitivo ainda Sim É Não O Messi vai fazer 70 gols Na MLS É isso Não sei se vai Porque eu acho que ele não vai Querer jogar todo o jogo Entendeu Ele vai pegar os jogos de folga Tipo o Cristiano Que foi pra Arábia Saudita Ano passado E tem 16 jogos Pô 16 jogos É bizarro Num ano que ele ficou lá 16 jogos Bizarro Dilui isso Em 50 semanas Sei lá 40 semanas 30 semanas O cara joga uma vez Cada duas semanas Ele já tá aposentado Foi pra passear Foi pra passear Foi pra divulgar A Arábia Saudita pro mundo Que é terrível O que emenda O próximo passo de transferência Que nós estamos falando aqui Que é o Benzema E o Kanté Indo pro Al-Ihtihad Na Arábia Saudita Porra, vai tomar no cu Cara De verdade Aí é loucura, mano Cara, o Benzema sair do Real Eu não esperava De verdade Achei que ele fosse aposentar lá Mas o Real faz isso, né O Real faz isso A gente já comentou isso Até com a saída do Cristiano Que o Real não tá nem aí Pra quem é lenda lá dentro Mas ele quis sair Ele quis sair Não foi nem o Real O Real É claro que ele quis sair Porque ele já Sentiu a merda ali Mas assim, o Real só não faz isso Com o Modric É o único Porque ele já tá com quase 38 anos E tá lá ainda E não tem nem suspeita Ah, mas espera Que vai chegar o momento dele É que eu acho que esses caras Tinha que topar Baixar o salário Tinha que topar Baixar o salário Baixa o salário Pra ficar no Real Pra terminar a carreira Porque mano Esse rolê E o Benzema Até vejo mais sentido Do que o Messi Porque o Benzema Nunca foi o maior salário Do futebol mundial Tá ligado O Kanté é a mesma coisa Eu vejo mais sentido Nesses caras Indo para o It Rádio Não que eles sejam Pobres, tá gente São todos milionários Estão falando aqui Mas os dois Não tinham o salário Que o Messi e o Cristiano tinham Pra mim é mais compreensível Mas assim O Kanté tem 32 anos Exato Que porra é essa Jogar mais Mas duas temporadas Pelo menos O Kanté tem de carreira Em alto nível Sete anos De ele aparecer no Leicester Ser campeão do mundo E parar É isso cara É Mas assim Sei lá Ele tá meio mal Nas últimas temporadas Ele caiu No nível de futebol dele mesmo Não é o mesmo cara Mas ele ainda É muito bom jogador Não é possível cara Ele ia fazer o que? Sei lá Ir pro PSG Ou ganhar dinheiro Se ele vai jogar um campeonato Que não é de porra nenhuma É melhor encher o cu de dinheiro mesmo Exato Exato Mas assim Ele ficou sete anos no Chelsea E um ano no Leicester City 2015 e 2016 Foi o ano que ele despontou Para o futebol mundial Desde 2016 Ele é convocado Selecionável na França Ele nunca deixou de ser Jogador de seleção Mesmo na fase Piorzinha Então mano É esquisito mesmo Ver um jogador com a idade dele Que não é um velhão Já querendo É que nem se o Neymar fosse Pode ir rádio Tá ligado? É Mesma idade Um pouquinho mais velho que o Neymar Só Estranho Muito bizarro cara E assim A gente criticou tanto o Neymar Pra ir pro chinesão Pro francesão né Mas tudo bem O Neymar foi há 5 anos atrás Sei lá 6 Muito mais jovem né O Neymar foi com 25 anos E também com uma Uma promessa De que o PSG Tava montando o time Que ia finalmente ganhar É Exatamente Apesar do PSG Ser uma liga extremamente fraca A liga francesa e tal Ele ainda disputa a Champions Então tem essa Essa ilusão Isso é Que não existe nos outros times Não Chegaram até o final da Champions Chegaram até perto vai Chegaram até perto É Mas eu acho que Será que com o Cantê Não ia não Será Cara eu prefiro ele Que o Verratti Mas tudo bem Mesmo uma fase Eu acho o Verratti A maior enganação Do futebol mundial É O Verratti Ele é um Ele parece que joga muito né E não O Verratti Ele é o tipo de cara Que enquanto ele estiver no seu time Você nunca vai ganhar a Champions Nunca vai ganhar É Na hora a gasta Vai precisar que o cara cresça Ele não cresce Eventualmente vai perder uma bola Que é Não É uma máscara do caralho Também Descarado Não dá Tem um jogador tão fadado Exato O Dybala é outro Fadado a fracassar É isso O cara tem O cara tem o take O melhor take dele na TV É chorando Lamentando Perdendo Derrubando O Dybala Que isso O Dybala Cobrou pênalti Copa do Mundo Ganhou a Copa Um pênalti no meio do gol Quase que ele erra Foi Mas foi gol Tá manho Botar nas costas do Dybala Botar nas costas do Dybala Botar nas costas do Dybala Essa Copa Mesmo que por brincadeira É um absurdo É um crime Não Não é isso Mas ele contribui Se ele erra do seu pênalti Talvez desse mesmo Talvez Tá vendo Meia garantia Real Madrid Que perdeu o Benzema agora Chegou no acordo Pra contratar o Judy Bellingham Do Borussia Dortmund Que é um bom jogador Inglês Jovem Destaque Do Borussia Depois do Haaland sair Principalmente E eu vou perguntar Uma coisa pra vocês Do Real Madrid Só pra gente fechar Esse assunto de transferência Rodrigo vai virar Camisa 9 Vini vai virar Camisa 7 Quando Que deveria Eu acho que é isso E ponto Porque já foi testado Assumir Rodrigo Como centroavante É a solução De todos os nossos problemas Todos Eu também acho Da seleção E do Real Madrid De todo mundo E é foda Porque Eles já testaram isso Quando o Benzema ficou machucado Era assim que o Real jogava E deu certo pra caralho Pra caralho É claro que deu certo Os dois jogam pra caralho Bota eles pra frente Do meio campo Qualquer posição dá certo Mas tem que O ideal é já colocar eles Na posição que eles vão jogar Na seleção também Então O Bellingham Ele é meia Mas ele pode fazer A direita avançada No fundo Meio que como o Valverde faz Enfim Ele é muito bom jogador O Bellingham Ele pode colaborar Pra esse Real Madrid Pra ser ainda Um time mais forte Competitivo O que o Real precisa E é o Real tentando Renovar esse meio campo Sabendo que o Modric e o Vai morrer Já estão velhos Pra caralho O que eu ia falar O que eu ia falar Pra vocês É justamente isso O que o Real tem que Repor agora Porque já tem o Valverde Que pra mim já repõe Obviamente com menos qualidade Mas tem o caminho Pra repor Pra repor o que o Kroos fazia Tem Camavinga Mas eu acho que falta Um cara pra substituir O Casemiro Marcadorzão Realmente ainda não tem O Camavinga marca bem O Gabriel Que jogava no Corinthians Exatamente Um guinha azul O Tio Ameni Tem momentos que parece Que o Tio Ameni é isso Mas nem sempre As vezes parece que é Cara o Casemiro Pra mim ele é Cara de verdade Apesar dele ter Se envolvido na treta Na traição da esposa Semana aí Que eu não vou nem Trazer assunto O Casemiro É um jogador Tão absurdo E tão importante Pro futebol mundial Não só pra seleção Mas pro Real Madrid Que cara Da onde ele sai Fica um buraco Fica um buraco Que é difícil substituir Difícil pra caralho E quando ele saiu Tinha uma impressão De que não ia fazer falta Mas a gente vê Tipo o Real Contra o City Por exemplo A falta que faz o Casemiro E o que ele fez No United também Time morto Vai pra Champions Vai pra Champions E foi pra final Da Copa da Inglaterra Perdeu pro City A gente pode comentar isso Inclusive Só falar a última transferência Tem a transferência Do Neymar no Cruzeiro Sacanagem Vamos falar de Champions Aqui Final da Champions League Nesse final de semana O City acaba de ser Campeão da Copa da Inglaterra De virada sobre o United E vai buscar a tripla Esse coroa O enredo perfeito Pro Guardiola É tudo Maravilhoso Numa temporada Que deu pra achar bonito O City E legal Tinha um protagonista Tá na hora Tá na hora Vamos chegar à conclusão Que tá na hora Tá na hora Depois de tudo Que o Guardiola fez Dá pra dizer Que o City merece Uma Champions Ainda mais Jogando contra a Inter De Milão E a chance E a chance A chance do City Fazer o primeiro tempo É muito grande Exatamente Eu acho que Um pouco dos dois Aí Vitinho Eu acho que A Inter Vai pra se segurar Mas o City Vai fazer um gol cedo A Inter Vai tentar se abrir E aí vai virar Essa parada aí Que o Dani falou Uns 3x0 3x1 Mini bolão Opa Mini bolão Do nada Tava no bolso Tava aqui Ó Mini bolão Tira o Tess Tira do bolso Manchester City E a Inter De Milão Final da Champions Olha lá 3x1 pro City Vai lá Vitinho Tá bebendo água Desculpa 6x0 City Eu falei aqui Gostei Vai Vitinho 2x1 City De virada A Inter vai fazer Um gol cagado E aí o City Vai virar Mas vai ser tudo No primeiro tempo O Otaro Martins Vai abrir o placar Não O Lukaku Do banco de reserva Ele vai fazer o gol Sem querer E aí o Gis vai anular E aí vai ficar 2x0 City Mas ó Vale lembrar Que a gente vai ver Esse jogo junto Em São Paulo Não Mas Dani e Vitinho Porque não vão pra lá Mas a gente Inclusive Presença confirmada De peide Olha aí Eita Eu posso fazer Uma chamada de vídeo Com o Vidani Ali na hora Eu não vou atender Ele vai estar Muito bêbado Pra isso Ele não vai atender Mas seria legal Usar a tecnologia Infelizmente Não vou conseguir Só lembrando detalhes Do encontrinho Do Peladranete Na final da Champions League Sábado agora 10 de junho Final entre City E Inter de Milão A gente faz aí Todos os anos Exceção do auge Da pandemia 2020 e 2021 Encontrinho pra assistir A final da Champions League Se você é novo por aqui Saiba disso Se vocês estiverem em São Paulo Quiser ver o jogo com a gente Dia 10 de junho Nesse sábado Estaremos no bar Garotinha da Santa Cruz Fica ali pertinho Atrás do shopping Metrô Santa Cruz Não vai ter reserva nem nada A gente vai só colar no bar Pra assistir Cola aí também Peça sua comanda individual Pra não dar zica E é isso aí O jogo às 4 Umas 2 da tarde Tô chegando lá Pra pegar lugar E ficar confortável Comendo alguns quitutes Assistindo a final da Champions League É isso aí Brasil Alegria Alcoolismo Alcoolismo sempre Hashtag alcoolismo sempre Ô Vitor Correio Cartinhas bonitinhas da Batatinha Do programa de hoje Enviadas pelo endereço podcast Arroba peladranet.com.br Começar pela cartinha do Vinícius Que é o RF Vinícius Que ele mandou e-mail com o título Maidana Precisamos falar do final De Ted Lasso Que penúltimo episódio Foi aquele Vidani E esse último também Fechou muito bem Com a possibilidade Da criação de spin-offs Gostaria que você e o Maidana Contimentassem o que acharam Desse final de série Por favor Maidana Vai ter pelada sobre isso Obviamente Então assim Mas se é pra adiantar Um comentário Perfeito Perfeito Ia dizer isso também Cara um dos melhores finais De série que eu vi na minha vida Eu acho que dá pra cravar Que é a minha série favorita Assim de live action De todos os tempos Que isso É cara Como cara A série é perfeita mesmo Muito maravilhosa mano Assim é um É um bagulho Sobre um tema que eu adoro Que é futebol Muito engraçado Muito divertido E emocionante Pra caralho mesmo Porra muito bom Muito bom Essa última temporada Foi Cara Irretocável Zero defeitos Zero Impossível Um dia eu vou assistir Eu prometo Eu vou conseguir resolver Esse problema que eu tenho Mas vai ter Pelada exclusiva sobre isso Vinícius Então pode esperar aí Que provavelmente Esse mês deve rolar Inclusive tô vendo Se cravo Participações especiais Aqui hein Olha aí Lázaro Ramos E grande elenco Caíto Bom Fato bizarro da semana Pros próximos e-mails Que todo mundo mandou Fato bizarro Fato bizarro da semana Começar pelo Eduardo Aniceto Que mandou um fato bizarro Dizendo que o Darth Vader Foi julgado e condenado Por seus crimes Num tribunal do Chile Bom Fizeram uma ação de mentira Ali pra julgar o Darth Vader É No tribunal de apelações De Val Paraíso Por ter decepado A mão do seu filho Luke Skywalker É isso que é Essa foi a acusação Que é a mutilação E aí Ele tomou Pena de 30 anos Congelado em carbonita Sendo proibido De se aproximar Por 30 anos da vítima Luke A pelo menos 3 planetas de distância Esse é o Eu acho legal Porque o Darth Vader Ele é literalmente Um genocida Tá ligado Ele já matou Cipar umas 3 mil pessoas Até chegar nesse ponto E ele foi condenado Só por cortar a mão do filho Que é tipo assim Provavelmente o menor Dos crimes que ele cometeu Já matou criança Já matou Tá ligado E tinha criança Vendo julgamento hein O que é um perigo Isso é verdade Mas além disso O Vader foi completo E perpetuamente incapacitado Pro uso sombrio da força E do sabre de luz Ele não pode mais usar Mas o advogado de defesa dele Que é o Juan Carlos Manriquez Falou É um ser humano com direitos Ainda que em parte É quase uma máquina Mas também é um homem É um pai Então assim Grande defesa Do advogado do Darth Vader Obrigado aí Juan Carlos Manriquez Canonicamente Esse julgamento Deve ter acontecido Depois do episódio 5 Porque no 6 Ele morre Então Sim Sim Foi Exato Tem que ver onde Que o Jorge Lucas Vai encaixar Esse julgamento O Ítalo Miranda Machado Mandou outro fato bizarro Sexo vira esporte Na Suécia E terá campeonato mundial Olha aí Uma idona sexo Tem que entrar nessa aí Uma vez eu fui atleta Uma vez eu treinei O presidente Da Federação Sueca De sexo Olha que delícia Que isso existe Desculpa Repete essa frase O presidente Da Federação Sueca De sexo Dragan Bright Bratiche na verdade Acredita que o sexo Requere treinamento Pra quem quer Alcançar seus objetivos E que a partir disso Pode começar a competição Em torno da prática O torneio vai começar Essa quinta-feira Dia 8 Hoje Dia de lançamento Desse programa Em Gotemburgo Segundo a maior cidade sueca Na competição 16 atividades diferentes Serão avaliadas Por um corpo de jurados Que dará notas De 5 a 10 Gostei que todo mundo Tira pelo menos 5 Tá ótimo Muito bom Valeu pelo esforço Além disso Ainda haverá uma votação popular O evento terá 20 representantes De todo o continente europeu E vai durar 6 semanas E tem mais Quem for especialista No Kama Sutra Pode trazer pontos extras Pro seu país Croácia Espanha Finlândia França Grã-Bretanha Grécia Itália Romênia Rússia E Ucrânia São alguns dos países Presentes nesse torneio Bom hein Caralho É a Liga Europa De sexo Exatamente É a Euro Do sexo É verdade É a Euro Caralho Que maravilhoso E quais são as 16 Modalidades Não tenho anotado Mas vamos Não sabia que tinha 16 Tipos de sexo Não sabia que tinha tudo isso Não Caralho É que a gente é muito amador Os caras são pro player Os caras fazem sexo ranqueado 16 sexo Por fim Fato bizarro do ouvinte pornô Ai que saudade Ele mandou aqui ó Que ele tá sumido Por motivos de estudo Mas ele não resistiu A mandar esse fato bizarro pra gente É verdade Tá indo pra Suécia Tá estudando pra praticar Ele disse que mandou O fato bizarro com o disclaimer De que ele não tá envolvido Nesse caso Que é Mulher tenta expocar Testículos do marido Após ter sido tirada De Trisal Em Manaus Sabe o que é expocar? Não De expocar Do verbo intransitivo Soar como Estalo Estourar Pipocar Então assim A mulher segurou O saco do cara E tentou explodir Você tá maluco Ai que dor Não peraí De acordo com informações da polícia A confusão teria iniciado Após o homem tentar terminar O relacionamento com uma das mulheres Era um Trisal Ele quis terminar com uma delas Chegamos até o local Onde a mulher estava agarrada Na camisa do suposto esposo dela E segurando nos testículos do homem Disse o sargento Hevitson Da 24ª SICOM A polícia precisou Intervir nas agressões Ou seja Segurar o saquinho dele Com mais delicadeza E durante o depoimento A mulher relatou Que divide o apartamento Com o esposo E a segunda mulher dele Mas a convivência É marcada por discussões Ela relatou que o esposo Já não queria mais na casa E tava expulsando ela Disse o sargento Acrescentando que a agressora Apresentava estar Sobre efeito de álcool Conforme a polícia O homem estava com marcas De mordidas pelo corpo E hematomas Diante disso A mulher foi flagranteada Por lesão corporal Eu vou defender ela aqui Que se é um Trisal Ele não pode terminar com ela A outra menina Tem que terminar também Senão acabou Então Esse é o problema Da dinâmica do Trisal Porque o Trisal Tem que ser feito Em consenso Exatamente Porque se ele terminar com ela O que sobra o que? São dois casais? Ele e a esposa E a outra esposa Com a esposa Fica estranho É E um climão Uma coisa desnecessária Então ela tá certa Ela tá lutando Por um direito dela Ela ainda faz parte Difícil Teoria dos conjuntos O negócio sempre me deu dificuldade Na escola E assim Tô confuso agora de novo Mas obrigado ao ouvinte pornô Eu acho que quando O término tem que ser feito Por meio de votação É a eleição Uma urna É E aí Aí tu decide Enfim Vamos ler comentrouxas Do Peladranete 606 Um cruzeiro com os parças Se passamos de 100 comentários E obviamente que passamos Temos 110 comentários agora Dois comentrouxas cada um Maidana Comece por você Começo é claro Com o Calho Oliveira Que falou Fica a dica Pro fato bizarro da semana E é claro Que a gente tem que comentar Dudu Camargo Teria sido derretido No SBT Após toalha suja E fezes em chão de camarim Cês viram isso aí? Foi isso Essa história Essa história é maravilhosa Ela é brilhante Incrível cara Ele teve uma caganeira Do meio do jornal Voltou correndo pro camarim Cagou no chão Limpou com a toalha E escondeu a toalha Atrás do micro-ondas Isso é um detalhe delicioso É E é um camarim compartilhado Várias outras pessoas Usam esse mesmo camarim Maravilhoso Cara Incrível Incrível O melhor é ele Esconder a toalha cagada Atrás do micro-ondas Demais Isso é um detalhe incrível Se ele só tivesse jogado Essa porra fora Ninguém ia descobrir Cara Na moral Eu imagino que ele não Limpou só o cu com a toalha Ele deve ter pegado A bosta do chão E limpado com a toalha Deve ter sido Deve ter sido Uma bomba de bosta Aquela toalha Mesmo assim Enrola na sacola do lixo E joga lá Exatamente O que ele deixou atrás O que ele deixou lá Guarda dentro Da sua própria mochila Foda-se Não deixe isso pra ninguém Cara Pelo amor de Deus Volta pro programa Com a toalha na mão É Anda ela com ela Do seu lado Mas não deixa ela Cara O merda acontece No Hermes e Renato Já ensinava Finge desmaio É isso Finge desmaio Finge desmaio Melhor coisa Se ele tivesse cagado E deitado Em cima da bosta Caído No chão Falei Gente Passei muito mal Caguei E desmaiei E dizem que tem Tem um vídeo Que tá circulando Entre as pessoas Do SBT Funcionários do SBT Essa porra vai vazar Você tem que falar aí Com seus amigos Da época de Melocotom Pra ver se alguém Não te passa Ele é o Melocotom Hashtag Melocotom Melo Hashtag Melocotom Tinha que ser separado Melocotom Bom Mais um fato bizarro Da semana aqui No comentário Do Daniel Moreira Que é Musa do Vasco Libera o privacy dela Como incentivo Pros jogadores do clube Bom demais Quem sabe o privacy É tipo um OnlyFans E ela tá liberando ali Pros jogadores ficarem Motivados Aí eles vão entrar Mais cansados em campo Vai ser pior ainda Musa do Vasco Por favor não faça isso Comentrou o Chavitinho Da comédia Comentrou o Chavitinho Que falou Vitinho se mostrou Um ótimo host No Frango Fino Daqui a pouco Ele dá um golpe No Vidani E vira host do PNN Eu não vou fazer isso Porque eu só faria isso Pra transformar Esquilo no programa De basquete E eu tenho Um amor pelo Vidani Ele é meu amor Obrigado Obrigado Eu tô em segundo lugar O amor né Primeiro é o basquete Com certeza Inclusive eu acho Muito bonito Que o time Denver Nuggets Tá na final da NBA Porque como podem Pedaços tão pequenos De frango Jogarem tanto basquete Incrível É uma evolução Serem tão altos Exato Os pedaços É isso que me deixa Impressionando Porque os Nuggets Eu conheci eles Na caixa Bem menores Na minha época É É hormônio no frango É hormônio Algum jogador deles Que tem 2,3 de altura Não faz sentido nenhum Ser um Nugget Isso é uma peça De frango inteiro É um frango assado Um pouco mais É um pouco mais É o Chester O Nuggets de Chester Vamos fechar assim Mais um comentroux aí O Denver Chester Comentroux é do Daniel Moreira Que falou Vascaínos Deus deve ter um lugar especial No céu só pra vocês Que pra aguentar Torcer pra este time Vocês tem que ter Algum tipo de recompensa Não é possível Tava vendo o vídeo De um stand up No Instagram Que ele tava falando Que eu amo o Vasco O Vasco que não me ama E é exatamente a sensação De torcer pro Vasco Ah tá todo mundo nessa aqui Mais um comentroux aí Vitinho Comentroux é do Felipe Artemio Que falou Seria o Hazard O Luan do Real Madrid Ganhou milhões E não jogou nada Sim Eu acho que sim Acho que é até pior né É até pior É pior eu não sei Porque não jogou no seu time né Você viu o Luan inclusive Sendo expulso de um restaurante Em São Paulo Porque ele é Aconteceu isso Porque ele é horroroso Não ele chegou e tentou Furar a fila da galera sabe E aí tipo Tentar passar assim Na frente de todo mundo Porque pô O Luan Aí o jogador Aí a galera ficou Porra não vai passar não Vai embora porra Vai embora E tocaram o cara do restaurante Maravilhoso Porra mano Você precisa pelo menos De uma Copa do Mundo Pra você poder passar Na frente da fila É Não e os caras ainda gritando Tipo filmando Passou vergonha no Corinthians Vai passar vergonha aqui também Olha só O Brunex Bruno Marques Monteiro Comentou aqui ó O harmonismo conseguiu Perdeu pra um país Que sequer existe Impressionante Perdeu pra Israel né O Brasil Perdeu pro suposto País Israel Na Copa do Mundo Sub-20 No Mundial Sub-20 E foi triste Eu vi esse jogo Fiquei tão triste cara Pô o Brasil Quando ele fez o 2x1 Falei caralho agora No lance seguinte Israel empatou 30 segundos depois Bizarro Puta que pariu E o terceiro gol Foi um golaço O cara fez fila Na zaga do Brasil Foi humilhante Enfim ridículo Não pode perder nunca Nem no Sub-20 Nem no Mirim Pra Israel Não pode Tem jeito Porque vai sair Quantos jogadores Da seleção de Israel E o profissional Quantos Oito Não Nem isso Tá maluco Se sair um é muito Tá maluco E o time de Israel Na verdade jogou bem Jogou melhor que o Brasil Jogou mesmo Mas assim O Brasil Até o 2x1 Eu falei Puta tá bom Vai dar Nossa depois Pelo amor de Deus Que tristeza o 2x2 Enfim Chegamos ao fim Do Peladranete Hoje Hashtag Melocoton E lá a pergunta da semana Onde você esconderia Sua toalha cagada Exatamente Olha aí Belíssima pergunta Eu não vou nem falar a minha Semana que vem A gente vê Semana que vem Vocês encontram Exato Vou deixar aqui Valeu gente Um beijo Um queijo Vejo vocês aí Ouvintes queridos Quem for Por favor Lá no encontrinho Do Peladranete No Guarantia da Santa Cruz Quem não for Até a semana que vem Para mais um Peladranete Tchau tchau pessoal Valeu Alegria É o dia da toalha É Orgulho Merda Orgulho Merde Nossos colaboradores Chegamos Testostinês Com aquele bloco Gostoso demais Que bloco é esse Testosta É isso aí Vitor Agora é a hora Da gente Vá lá Me dá abraço Para a galera Que colaborou Com 10 reais Ou mais No mês passado É maio de 2023 Manda bala Então testostos Tá imando esses abraços aí Se você tiver com problema Por causa da voz Avisa aí Que eu te ajudo Vou tentar aqui Vida Manda bala Abração para Adelita Vanessa Rodrigues da Silva Adriano Nazário Alcides Vasconcelos Anderson Carteiro Gato André Schlemper André Stabler Arthur Takeshi Gonçalves Muracau Abrando Silva Mota Bruno Gunter Frick Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Caio Mandolese Charles Souza Lima Miller Danilo Rodrigues de Padua Davi Andrade Davi Andrade Na verdade Diego Santos Jorielson Silva Ed Carlos Santana Eduardo Coutinho Eduardo Pinto Elisney Menezes de Oliveira Érico Everton Cândido dos Santos E Vilásio Júnior Fernando Henrique Bilheiri Fernando Costa Neves Felipe Frouf Felipe Vieira Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite Guilherme Clemente Guilherme Osa Heitor Rodrigues Lopes Hugo Souza Israel Peixin Jonathan Roman J. Julitos José Luiz Taffarel Karina Lopes Leonardo Lacimanetti Letícia Robert Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral Maurílio Rezende Natália Cuxarlon Paulo Rigue Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Rafael Azevedo Rafael Matiz de Moraes Rafael Medeiros Rafael Bubinique Reginaldo Tônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocêncio Júnior Stefano Belotti Vander Alvas Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gavê Vitor Madureira Wendelon Rodrigues da Silva Wesley Barbosa Wesley Souza William Rogério da Silva Tiago Lins Leandro Borges Bruno Monteiro Júlio Barros André Luiz Rufino Bruno Macedo Adriel Romero Aline Aparecida Matias Bruno de Mello Cavalcante Bruno Henrique Domingues Felipe Serafim Fernando de Araújo Brandão Filho Gabriel Conte Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Maicon Andrei Lira Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rodrigo Oliveira Porto Marco Antônio Rodrigues Júnior O Marcão Lennon Estrela Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Xero Ruiz Tiago Goncales Da Vila Cerda Felipe Artebio Shultem Isabela Isaacara Vinícius Cunha da Silveira e Gustavo Mantovani Muito obrigado a todos vocês queridos ouvintes colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado no caso maio de 2023 muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida que é o Peladranete com gripe ou sem gripe faça chuva ou faça sol tem programa toda semana por aqui graças a colaboração de todos vocês então obrigado um beijo amo todos vocês brigadão por colaborarem com o Peladranete em mais um mês valeu conto com vocês mês que vem pra se divertir pra você brincar vem aqui aqui vamos adorar o Testo Tirinhas show Começou galera mas a gente tem suas crias show Brasil uau engraçado que a voz pescoça tá melhor que a minha e aí que vida é bom bom e é ele que fuma esquisito é mas eu tô sem fumar e eu não tô com gripe e aí mas tudo bem tudo bom o Vidani tá gripado e você não exato curioso chegamos a um novo nível de esquizofrenia vamos então definir a ordem de peregrinha e aí Vitinho bom comentei todo mundo pessoalmente ou é você? eu tô bom tô bom que isso alegria a rodada de hoje vai começar com o Maidana olha o segundo é jogar o Vidani olha o Vitinho é o terceiro olha olha escute veja vale vamos pra mais uma categoria então primeira de hoje rodando a roleta tá maluca eu quero o nome de uma cantora brasileira sem a letra A no nome caralho vai Maidana Pepe vai Maidana bebê tá bom tá bom vai Vitinho Ivete boa olha vai Maidana vai fudeu tava ainda rindo da Pepe caralho não existe mais Pit boa vai Vitinho olha aí é Elis se valeu Ivete né é tem que valer boa vai Vitinho porra caralho eu ia falar Zizi Posse mas ela não é brasileira Zizi Posse não é caralho não sabia dessa também não cara ela nasceu em São Paulo nasceu então tá certo boa vai sua rodada vai Maidana porra aí fudeu caralho é caralho e aí vai Dan tem a tem aquela grande cantora certamente vocês devem se lembrar dela nos palcos aquela nossa ela cantava aquela música assim você lembra Vitinho muito boa daquele álbum lá isso a a Lele só a música sobre ela deve ter aqui ó Lele artista musical vai tomar no culo vai dar errou vai vir ali céu ai caralho quem é céu eu não conheço céu porra cantora céu vai Vitinho porra eu vou usar aqui hein Pablo ué e o á cara a gente tava com o primeiro ah é né Pablo tem á eu me perdi completamente desculpa é o Vitar que não tinha porra me fudi eu tentei eu lembrei da céu porque eu ia roubar de novo eu ia falar Lin da quebrada mas eu falei bom mas esse é realmente difícil pra caralho cara Lin ia servir porra na moral eu somo até mais longe que eu esperava parabéns pra turma sim porra coisa é caralho parabéns principalmente pra mim que ganhei de vocês seus otários parabéns parabéns Vitane parabéns aí turma valeu alegria esse jogo ele é só pelo lúdico não é sempre não às vezes eu perco é raro cada dia mais raro e dessa vez nem foi bicho animal foi cantora tô mostrando minha versatilidade cara difícil tá sabe que vocês roubaram com Ivete e Elis não o nome não era sobre nome teve umas rodadas aí que puta merda tô roubado não é isso aí então chegamos ao fim do programa de hoje um beijo que tchau tchau pessoal valeu alegria valeu tchau ah tchau 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 tchau